Olá meus irmãos, meus amigos, meus parentes, gente boa de Deus que está nessa caminhada com a gente aí do Projeto Nigéria. Bom, queria primeiramente desejar a todos vocês um feliz ano novo, para aqueles com quem eu ainda não falei, não tive a oportunidade de falar, né, desejar a vocês todos muitas alegrias, muita saúde, muita paz e muitas realizações nesse ano. Eu estou fazendo esse videozinho aqui para poder atualizar vocês dos últimos acontecimentos na Nigéria, né, depois, a maioria de vocês deve estar acompanhando o que tem acontecido, mas depois que descobrimos toda a trama, todo o escândalo do tal Bispo Evans, que era o dono do Orfanato James 127, né, de desviar dinheiro, ele recebia dinheiro de americanos para cuidar das crianças e nunca usou esse dinheiro, nunca ninguém soube desse dinheiro. E enquanto nós assumimos o cuidado das crianças no ano passado, ele continuou a receber dinheiro sem notificar nada para ninguém, recebeu muito dinheiro. Só no ano passado ele recebeu 32 mil dólares sem conhecimento de ninguém, de americanos. Os americanos desconheciam a nossa existência no orfanato, assim como nós desconhecíamos da existência desses americanos mandando dinheiro até que tudo, né, foi descoberto. Os americanos também me procuraram. Depois de termos tentado procurá-los, eles acabaram nos procurando e descobrindo toda a trama do Bispo lá. Eles cessaram, evidentemente, de mandar dinheiro para ele. A situação ficou mais insuportável do que já estava. A gente já estava tendo dificuldades com o Bispo porque ele ainda estava, ainda por cima estava tentando extorquir a gente, querendo dinheiro de nós, porque nós estávamos cuidando de crianças dentro do prédio dele. Na verdade, um prédio que foi construído também com doações no passado que ele recebeu para poder ajudar crianças. Mas, enfim, o cara é um surtado, um louco para tentar tirar dinheiro de todo mundo que ele podia. E, então, no começo de dezembro, nós resolvemos começar a retirar as crianças lá de dentro do orfanato. E o primeiro passo nós foi tirar aquelas crianças sobre as quais nós tínhamos a guarda. Só que não foi uma tarefa fácil. Porque já existia uma ameaça. Esse Bispo tinha ameaçado a vida do nosso time nigeriano lá que estava trabalhando dentro do orfanato e até a minha própria vida. E nós tivemos que montar uma operação para poder fazer isso. Foi literalmente uma operação militar. Tinha coronel junto, tinha um carro da polícia fortemente armado junto de nós para poder participar da retirada dessas crianças. Porque nós sabíamos que o Bispo ia dificultar tudo. E levamos ônibus para poder retirar as crianças, um caminhão para retirar as coisas que a gente tinha lá do nosso escritório, além das coisas dessas crianças em particular. E assim que conseguimos tirar essas crianças, tentamos também tirar as outras que nós não tínhamos a guarda sobre a vida delas, mas que estavam em situação crítica de saúde. São situações mais particulares que nós vínhamos cuidando. Mas não conseguimos até o presente momento. A assistente social da cidade nos prometeu que vai tirar essas crianças de lá e trazer para o nosso cuidado. Porque elas sabem do risco que essas crianças estão correndo também. E as outras crianças, infelizmente, nós ainda vamos ter que contar com o que a justiça vai resolver. Porque depois de retirarmos as crianças sobre as quais nós tínhamos a guarda, nós entregamos uma documentação com todas as provas fornecidas pelos americanos e as nossas provas de que nós vimos cuidando dessas crianças, para mostrar que esse homem é um golpista que estava dando um golpe, tanto em nós, quanto nos americanos e, acima de tudo, nas crianças, por quem ele recebia dinheiro e mantinha num estado de miséria terrível. Tanto que algumas delas quase morreram, que foi o caso da Vitória, do Bobó, que passaram por situações críticas de saúde. Além de outras duas que têm HIV, só nós descobrimos quando assumimos o orfanato e começamos o tratamento delas. Enfim, estamos agora nessa situação. O governo, as autoridades do estado, seria uma espécie de polícia civil lá. Eu conversei diretamente com o chefe da polícia civil do estado, entreguei toda a documentação para eles e iniciaram uma investigação. Eu falei duas horas com eles, depois eles chamaram para um interrogatório, assistente social da cidade, chamaram a Diana e chamaram o bispo, que passou o dia todo lá, mas que de cara já começou com essas artimanhas, disse lá para eles que não falava inglês, que ele falava só o dialeto local dele, que o chefe de polícia do estado não sabia falar. Então, o próprio chefe de polícia com quem eu conversei ontem por telefone estava falando, esse cara é de caráter totalmente questionável, mas nós vamos investigar tudo e vamos tomar as medidas certas, as medidas necessárias nesse caso. Enfim, agora é aguardar que a justiça faça alguma coisa. E, enquanto isso, para tentar causar mais confusões, o bispo nos processou na corte, dizendo que nós estamos difamando ele, que nós entregamos, que nós falamos para a polícia coisas dele que não são verdade, que nós difamamos ele na internet, fazendo com que pessoas que mandavam fundos para ele cuidar das crianças parassem de mandar dinheiro para ele e agora ele não sabe o que vai fazer. Enfim, esse homem recebeu aproximadamente 215 mil dólares nos últimos cinco anos para cuidar dessas crianças e tudo que a gente sabe que ele fez com o dinheiro é uma construção que a gente descobriu também recentemente, que também já entregamos esse detalhe para a polícia. Mas, enfim, alugamos uma nova casa com toda a dificuldade do mundo para fazer o dinheiro chegar lá, com uma irmã na Holanda aqui com a Marina, ajudando com o empréstimo para poder pagar o aluguel da casa, até que o dinheiro a gente conseguisse receber doações do Brasil. Uma dificuldade imensa e ainda estão resolvendo essa questão do aluguel, ao mesmo tempo que estamos ainda comprando camas. Nós estamos hoje com 24 crianças, inclusive hoje, hoje, nesse dia de hoje, no dia 6 de janeiro, resgatamos quatro crianças de uma só vez em uma vila, que estavam todas elas, as quatro, prestes a serem mortas pela comunidade, que achavam que as quatro eram bruxas. Essas quatro estavam vivendo nas ruas. Nós recebemos uma ligação durante a madrugada passada, uma pessoa falando, olha, venham aqui, porque tem quatro crianças aqui sendo chamadas de bruxas e eu acho que de amanhã elas não passam. E pelo tom da ligação, vimos que era uma coisa muito séria. Um membro do nosso time, o Geru, foi para lá muito cedo, encontrou uma situação realmente crítica e resolvemos tirar as crianças de lá. Essas quatro já estão na nossa casa também e agora nós estamos então com 24 crianças dentro dessa casa. Camas mesmo, nós só temos três beliches, camas para seis crianças e nós conseguimos já levantar aqui verbas com dois irmãos para comprar cinco camas. Então são essas três que já foram feitas, que já chegaram. Lá não se acha cama pronta para comprar, então tivemos que pagar um rapaz para fazer. E temos verbas para comprar cinco camas. Nós precisamos de 15 camas no total. Eu preciso comprar mais 10 camas. Eu quero ter uma beliche reserva lá para casas mais emergenciais. Enfim, precisamos de ajuda. Estamos colocando nesse momento todas as crianças na escola essa semana. Então estamos pagando as taxas de inscrição delas. Uniforme, tendo que comprar, o diretor de uma das escolas já falou, olha, essas crianças que estão vindo para cá, até segunda-feira tem que estar com o uniforme, senão não vão entrar mais para a aula. Enfim, vários gastos. Além do advogado que nós estamos pagando agora, que não é barato, para poder resolver essa situação toda com o bispo e ver o que nós vamos conseguir resolver lá para ver se a gente consegue pôr esse homem na cadeia e receber do governo a guarda dessas crianças para continuar cuidando delas. Então é isso, meus irmãos. Queria só compartilhar com vocês isso que está acontecendo lá no momento. Graças a Deus as crianças que estão conosco estão bem. As crianças que ficaram no orfanato do James, a gente sofre com toda a situação porque além dessas três pequeninas que precisam de cuidados especiais, as outras, de uma forma ou de outra, sempre conseguem mandar algumas cartinhas para nós. Umas dizendo que vão fugir de lá, que não conseguem ficar lá mais. Outras fazendo greve de fome. Então está uma situação assim, complicadíssima. E o nosso trabalho vai seguindo. Vamos fazer o que pudermos para poder tirar essas crianças de lá das mãos desse ladrão, desse bandido que deixou essas crianças passarem por situações terríveis quando ele tinha dinheiro no bolso. E vamos continuar orando por elas e agradecendo aos irmãos que continuam colaborando com a gente e pedindo que não deixem de colaborar. E aqueles que sempre pensaram em ajudar, de repente, esse é um bom momento. Estamos precisando muito de sua ajuda lá. Bem, um beijo em todos. Fiquem com Deus. Feliz ano novo para vocês mais uma vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau.